CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, em Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã. Os pequenos negócios, né, responsáveis pela maioria dos empregos em Mato Grosso do Sul, no Brasil também, são os mais vulneráveis a essa crise econômica provocada como reflexo da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Apesar do cenário, existem formas, né, de minimizar os impactos e é isso que todos estão buscando, como manter os empregos. Antes disso, como manter os negócios, né, permitir que a empresa continue funcionando, mesmo com restrições? O que é possível fazer na prática para conseguir fazer as operações e manter os negócios em funcionamento? É assunto que nós vamos conversar agora com Cláudio Mendonça, diretor, superintendente do SEBRAE de Mato Grosso do Sul, que, entre outros temas, também vai falar sobre o programa gratuito chamado SEBRAE Orienta, né. Tudo bem, Cláudio? Muito bom dia pra você. Bom dia, bom dia, ouvintes aí da CBN, bom dia, Gineis. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com o nosso público lá no final, na ponta. É, na ponta. E imagino, Cláudio, que é que, né, muita gente tem um pequeno negócio, um micro negócio, e são essas pessoas que devem estar bastante preocupadas, né, porque na rua a gente já não vê quase pessoas, e o SEBRAE criou aí um programa, detalhe, de graça, gratuito, chamado SEBRAE Orienta. Qual que é a finalidade desse programa, Cláudio, nesse momento? É, na verdade, é a nossa, nosso, nós estamos trabalhando todo em home office, né, todo mundo em casa, mas com atendimentos aí, pra você ter uma ideia, nos últimos dois dias nós atendemos mais de 350 empresas diferentes já aqui de Campo Grande, né, nossos consultores, nosso pessoal fazendo um trabalho com cada um, tentando dar saídas, né, na verdade, com a restrição de estar na loja aberta, nós temos que pensar muito na loja virtual, né, como vender no WhatsApp, mas como que eu conquisto esse cliente nesse momento, né, que tá em casa, né, então talvez, e essa é a nossa consultoria aí, né, nós colocamos o Orienta pra isso, pra que a gente possa, esse cliente possa ter um trabalho de fazer lá até uma loja virtual dele, como ele faz isso, como, quais são as dicas que nós estamos dando pra que ele possa tentar sobreviver com o seu negócio nesse momento, né, e também uma dica financeira, né, uma orientação financeira, pra que ele também tenha aí uma orientação para a parte financeira do seu negócio, como que eu negocio, quais são as técnicas de negociação, por exemplo, com o ponto que eu alugo hoje, né, como que todo mundo vai ter que pagar um pouco dessa conta, né, na verdade, a sociedade vai ter que pagar um pouco dessa conta, e a empresa precisa sobreviver, porque se nós tivermos sem empresa, sem emprego, aí o desespero com certeza será maior. Agora, só pra gente entender um pouco melhor, Cláudio, esse, o Sebrae orienta, que tipo de orientações ou de dicas que é possível ter nesse momento? É, vamos olhar assim, uma, um, né, tem setores que estão realmente fechados, que não vão ter muita coisa a fazer, porém, ele tem uma questão financeira a ser feita, né, então nós estamos dando toda uma orientação, por exemplo, nós estamos trabalhando aí, Sebrae Nacional e Sebraes todos, no Brasil todo, pra que a gente tenha pagamentos, até a Brasel tem que trabalhar muito disso, o governo federal ajude as empresas de restaurantes, por exemplo, a pagar o salário dos funcionários, pra poder elas sobreviverem depois, se nós vamos fechar, né, e nessa linha a gente tá trabalhando, por exemplo, levantando essas informações e levando para o cliente, uma questão trabalhista, né, que hoje tá, também aí, saíram aí a medida provisória, já falando sobre a questão trabalhista. Como eu posso fazer umas férias dos meus funcionários, como eu posso fazer toda essa orientação, né, de como proceder, desde com o funcionário, desde com a questão dos boletos, a questão da renegociação das dívidas com os bancos, né, acho que é muito importante esse ponto, né, que a gente também tá na consultoria financeira, então eu sento lá com, nós vamos, com consultores nossos especializados na área, vamos sentar com o empresário e mostrar pra ele, é, tudo virtual, é claro, né, todo atendimento virtual nesse momento, né, é, vamos sentar pro empresário e mostrar pra ele quais são as saídas também que ele pode renegociar do banco. Ele conta o caso dele, o específico do negócio dele, eu tenho três funcionários, tô assim, eu devo tanto no banco, faço isso, faço aquilo, e um consultor vai falar pra ele, olha, as sugestões que nós estamos dando, né, é uma orientação, não é uma determinação, é claro, o empresário tem que escolher o que ele vai fazer, mas uma orientação que outras pessoas estão fazendo é isso, né, e que nós podemos dar essa linha. Tá certo. Essa é muito na linha da parte financeira, né. Ainda na questão financeira, Claudio, a gente tem visto aí algumas flexibilizações, tanto do governo federal, quanto do governo do estado, né, de disponibilizar linhas de crédito, inclusive do FCO, né, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, e também, é, ontem, inclusive ligou aqui um, um ouvinte da rádio CBN, perguntando, é, se existe linha de crédito nesse momento pra MEI, né, que é o microempreendedor individual. O que que você poderia falar sobre isso? É, o governo do estado, através da secretaria do, do secretário Jaime Berruque, né, fez um, tá fazendo um trabalho aí com o FCO, capital de risco associado, né, pra que o empresário precise, agora nós precisamos fazer isso muito rápido, né, porque não dá pra ter muito tempo. E, é, então, nós temos, o Banco do Brasil tem agilizado aí esse trabalho pra que a gente chegue às empresas e consiga fazer um FCO. Para o MEI, hoje, ainda não tem uma, é, tá dentro do, do, não tem uma específico ainda nesse momento, mas o governo federal aí, o Sebrae Nacional tá criando, é, nós estamos criando aí uma estrutura de garantidor, até, o Sebrae tá colocando, é, um bilhão de reais, tá firmando, a gente não tá 100% fechado, pra que a gente possa ser garantidor dessas operações, é, dos pequenos, do, principalmente do MEI, do pequeno empresário, pra que ele possa ter um fundo garantidor que ajude ele nas garantias dos bancos, pra que ele possa pegar um juro mais barato. Tem vários estados já criando com as agências de fomento, nós não temos aqui no estado agências de fomento, mas os bancos oficiais aí, Caixa Econômica, por exemplo, devem estar anunciando o mais breve possível uma, uma linha específica, é, prorrogando, é, dando aí carência de seis meses, um ano, talvez a gente tá pedindo até mais do que isso, e depois parcelando isso em 48 meses, pra que esses dois meses aí, que a gente tenha um mês, ou, espero que o quanto antes as autoridades liderem, né, que a gente possa liberar, e que o vírus possa ser contido, e a gente possa liberar, é, toda essa movimentação financeira de volta, isso possa ser diluído ao longo dos próximos 4, 5 anos, pra esse empresário pagar. Porque se for, é, pra colocar daqui a um, dois meses, três meses, ele pagar, infelizmente, nós não teremos a recuperação da economia desse jeito, pra que ele possa honrar com seus compromissos, e continuar gerando emprego. Nós temos que olhar que, na pequena empresa hoje, no Brasil, nós temos 40, mais de 46 milhões de empregos, só na pequena empresa. O ano passado, a gente aumentou 750 mil empregos, só na pequena empresa no Brasil, né, e todos esses números vão refletir no pai de família que tá sendo mandado embora, né, nesse momento. E aí, lá na frente, o desespero, falta de emprego e tal. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com a questão, claro, com a questão da vigília sanitária, dos ministros aí, da saúde, colocando, acho que nós temos que cuidar, com certeza, da nossa população. Mas nós temos que também pensar um pouquinho à frente, como salvar e como ajudar esses pequenos negócios a continuarem gerando emprego e fazendo a principal inclusão das pessoas, que é a inclusão produtiva, né. Eu ganhando meu salário, como funcionário de uma empresa, ou meu pequeno negócio, né, quantos mil meses nós temos? Nós temos mais de 100 mil meses no Estado, no Mato do Sul. Então, assim, e essas pessoas precisam sobreviver do seu negócio, né. E aí, nós estamos criando toda essa orientação para isso. Ô, Cláudio, além dessa orientação e desse suporte que o SEBRAE tradicionalmente já oferece, que mensagem você deixaria para o pequeno, para o micro, para o MEI, como se diz, são mais de 100 mil aqui no Estado, que mensagem você deixaria nesse momento para que eles consigam atravessar essa fase com o menos trauma possível? Eu colocaria não só o MEI, né, primeiro, a questão da redução dos custos, olhar realmente o que é necessário, e qual o que ele está fazendo. Eu sei que a gente já vinha, e esse é um grande problema, né. As empresas já estavam, nós já estávamos sofrendo nos últimos quatro anos com uma economia em recessão, né, dificuldade. Então, ninguém tinha caixa sobrando, ninguém tinha nada, não tinha gordura em nenhum negócio aí. Raríssimos negócios poderiam ter algum tipo de gordura para suportar esse momento. Então, nós vamos ter que ter muita paciência da sociedade também. E aí, o cidadão pode fazer uma coisa muito importante, né. Como o Sebrae defende a pequena empresa, compre do pequeno. Ajuda o pequeno empresário que está lá próximo de você. Você está aí em casa, ao invés de sair, vai no pequeno ali próximo, compra desse pequeno, ajuda essa pessoa a continuar gerando emprego, a continuar valorizando o nosso bairro, valorizando a nossa cidade. E o empresário, liga lá para o Sebrae, entra nos canais aí do Sebrae todo, que tem 0800, 570, 0800, e tem vários, o WhatsApp, e a gente disponibilizou tudo isso nas mídias sociais do Sebrae, entra lá no Instagram, no Facebook. Nós temos toda uma orientação para esse pequeno empresário para ele tentar minimizar. Vai resolver? Não. Muito difícil. Mas vai minimizar. E as autoridades têm que colocar, e aí, todos os setores, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da República. Nós vamos ter que ter um bom senso, uma participação de todos os setores, tanto o judiciário, quanto o legislativo, em todas as esferas municipais, estaduais e federais, para entender que a sociedade precisa de emprego. Nós precisamos do pequeno negócio, gerando mais de 55% do emprego que tem no Brasil hoje. Então, esse empresário, saiba que o Sebrae está ao seu lado. Nós estaremos fazendo o todo possível, estamos incansavelmente negociando com o grupo da economia, lá do Ministério da Economia, do ministro Guedes, através do secretário Carlos da Costa, para que a gente crie possibilidades de salvar e de ajudar esse pequeno empresário a ter emprego. Nós precisamos de pessoas tendo emprego para poder ter consumidores no Brasil. Eu conversei com Cláudio Mendonça, diretor, superintendente do Sebrae de Mato Grosso do Sul. Cláudio, obrigado pelas informações, um ótimo dia e bom trabalho para você. Muito obrigado a vocês, e aí, empresário e todos, contem com essa instituição chamada Sebrae, que está há mais de 45 anos ao lado do empreendedor brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.